e aí ninguém belezinha ninguém quer assistir o meu último vídeo viu que eu ia arrumar meu carro que estava saindo e que eu ia arrumar e arrumar com fita adesiva essa fita aqui achei essa fita aqui é uma fita que está escrito que é pra caverna caçamba para qualquer coisa velho falou que é forte ainda segura na chuva essa mesmo é baratinha era menos que R$ 300 menos que R$ 10 colei aqui não precisou nem de uma tesoura nada que ela mesmo faz o corte dela e tá aqui neguinho fez uma bagaça aqui ó acho que vai ficar firme velho pelo menos vou usar esse carro pelo menos mais uns dois anos uns dois é mais uns três anos que eu vou usar esse carro só se encontrar um carro bem baratinho né neguinho se encontrar um carro bem baratinho alguém quiser estiver me doando ou ver ele é baratinho eu troco mas se não neguinho fica com ele mesmo fiz a bagaça aqui ó colei vê se você não tinha um sonho de ter um carro remendado com fita adesiva neguinho ah velho eu tô nem aí não o negócio é o seguinte tá andando velho a bagaça tá andando tá com óleo trocado tá com gasolina tá com a vistoria em dia tem seguro é tanta coisa velho tanta coisa que a gente tem que ver se o carro tem que chega no final velho se andar pra mim já tá bom demais cabe eu cabe meus moleque cabe todo mundo aqui não dá nem não neguinho quero nem saber neguinho eu não quero nem saber não tô nem azul com isso daí então o carro tá ali velho remendado no teipo e a gente segue e viaja velho pelo menos pra mim carro foi jeito pra usar mesmo velho é pra pular dentro e guia detalhe e tem que voltar não neguinho e você que carro você tem aí vamos ver se você tem carro bom mesmo ou não se é carro melhor que esse aí não é se o carro anda chega no destino e volta já tá bom também não é não não é não é não hoje é domingão amanhã tem trampo de novo é molequeiro tá aproveitando pra azul alba e o sol tá de lá de cá então nem colocar o telefone ali mas é isso aí neguinho eu só um abraço pra vocês aí pra falar que deu certo a fita adesiva no carro agora vou dar um trato no carro vou mostrar pra vocês aí o que eu carrego aqui esse porta malas safadinho carro de pai é assim velho olha lá que tem bola de moleque mais uma bola espigadinha uma caixa que deve ter coisa pra caramba tem que monta tripé é carro de quem faz vídeo e pai não pera um pai de quem faz vídeo não é um carro de um pai de família que faz vídeo ah vai daí tem que ter tripé tem umas ferramentas ali tem uns bobeiros tem esse negócio aqui eu já fiz um vídeo dele que é pra lavar o carro sem água sem água você lava o carro ainda passa cedo haha neguinho metido beleza então neguinho é isso aí o carro sem vergonha velho mas eu vou usar ele até o bichinho acabar tô nele tchau tchau